Fala galera, Toro Games bem na área, tudo bem com vocês, estamos com o primeiro pacotão de reforços para o próximo mercado da bola que abre agora em janeiro, daqui um mês né cara, tá muito rápido, daqui a pouco já tá começando as transferências aí, aliás já começou muita negociação, já começou muitos rumores e aqui é o primeiro pacotão de reforços 2018, pacotão de reforços da equipe do Real. Real Madrid, queria pedir para vocês já irem deixando o like e também se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e me siga nas redes sociais, o link tá aqui embaixo, beleza? E também vou pedir mais um favorzinho para vocês, deixa aqui embaixo nos comentários qual seria o próximo time que você quer ver que eu faça um pacotão de reforços 2018, beleza? Comenta aí se alguém já comentou o nome do time, deixa o like para o comentário e ir lá para cima e ficar nos top comments, beleza? A equipe do Real Madrid não vem bem no campeonato espanhol, isso não é segredo para ninguém, inclusive amargou ontem um empate com a equipe do Atlético de Bilbao, Real Madrid está atualmente na quarta colocação após 14 rodadas, tem 28 pontos, o líder é o Barcelona com 36, ou seja, 8 pontos distanciam o Real Madrid da liderança. E isso está fazendo o Real Madrid já começar a busca por reforços. Inclusive o jornal Marca aponta que o clube espanhol vai utilizar o acordo comercial que possui no valor de 200 milhões de euros para ir ao mercado em janeiro. Segundo a publicação, ainda a diretoria Merengue mudou os planos após notar que o elenco precisa de ajustes, já que não vem bem tanto na Liga dos Campeões quanto no campeonato espanhol. E alguns alvos já foram divulgados pela imprensa espanhola e também pela diretoria do Real Madrid. E esses seriam os alvos para o mercado de janeiro. Todo mundo sabe que o Real Madrid está atrás de um goleiro faz tempo, né? E agora a bola da vez é o goleiro do Atlético de Bilbao, de apenas 23 anos, Kepa Arrizabalaga, que tem chamado atenção principalmente por ter sido convocado à seleção espanhola por Julien Lopetegui, está no último ano de contrato com a equipe do Atlético de Bilbao e o Real até poderia esperar pelo final da temporada para contratar o goleiro a custo zero. Mas os merengues têm pressa e querem contar com o goleiro já em janeiro, estando dispostos a oferecer um valor de 20 milhões de euros, 78 milhões de reais para a equipe do Atlético de Bilbao, que seria o valor da sua cláusula de rescisão. Outro sonho de Zinedine Zidane é o jogador Gonçalo Guedes, que atualmente pertence ao time do Paris Saint-Germain e está emprestado à equipe do Valencia. Ele está apenas três meses no futebol espanhol, mas esse tempo foi suficiente para demonstrar a excelente fase em que vive o atacante português, onde tem 14 jogos, 3 gols e 5 assistências nesta temporada. Seu nome está na mira de reforços de clubes como o Bayern de Munique, Manchester United e também Atlético de Madrid. Mas de acordo com o jornal Marca, o Real Madrid já teria se juntado a essa lista de pretendentes, inclusive pretendem conversar com o presidente do Paris Saint-Germain sobre uma possível negociação pelo atacante português de apenas 21 anos. Real Madrid está interessado em roubar uma das estrelas de Pepe Guardiola do Manchester City. Segundo informações do portal City Watch, Zinedine Zidane sonha na contratação de Kevin De Bruyne, a estrela belga da equipe do Manchester City. Mas o jogador é considerado peça fundamental na campanha do líder do campeonato inglês, inclusive somando 10 assistências e 5 gols nesta temporada e seria um dos nomes mais difíceis de chegar ao Real Madrid na próxima janela, devido a Pepe Guardiola considerá-lo uma das peças fundamentais de sua equipe. Artilheiro do campeonato italiano Mauro Icardi está com o nome borbulhando no mercado europeu. Inclusive a esposa do atacante, a Vandanara, confirmou que grandes clubes estão de olho no argentino e não é somente o Real Madrid. Mas a equipe do Real Madrid tem sido apontada como principal nessa negociação, inclusive Zinedine Zidane gostaria muito de ver o argentino jogando em seu time. Lembrando que o goleador tem apenas 24 anos, nesta temporada já tem 15 gols em 14 partidas. Lembrando que ele tem vínculo com a equipe da Inter de Milão até junho de 2021 e sua cláusula de rescisão é avaliada em 110 milhões de euros, 418,3 milhões de reais. Outro jogador que o Real Madrid sonha para a janela de janeiro, mas teria que fazer por meio de troca, seria o jogador do Chelsea, Hazard. Como eu já disse em outros mercados da bola, o Real Madrid e Zinedine tem um sonho na contratação do meia-esquerda belga, Eden Hazard, que tem se destacado bastante na equipe do Chelsea. Mas para isso, o presidente Florentino Pérez, inclusive, pensou envolver o galês Gareth Bale, que não tem somado boas temporadas na equipe do Real Madrid, tem somado muitas lesões e cogitaria uma troca pelo jogador Eden Hazard. Segundo os jornais Mirror e The Sun, a equipe do Chelsea só pensaria numa troca pelo galês se o Real Madrid envolvesse um valor também para comprar Eden Hazard. A troca, pau a pau, vindo um, saindo outro, a equipe do Chelsea realmente não tem interesse, segundo os jornais britânicos. Objetivo de muitos gigantes para a próxima janela de transferências, o atacante Harry Kane é apontado como principal reforço também na lista de Zinedine Zidane para reforçar o seu ataque, uma vez que Benzema não vem fazendo bem o serviço. Mas lembrando que, de acordo com o jornal The Times, teve uma publicação do presidente do Tottenham, Daniel Levy, que deu uma declaração na última janela de transferências de que Harry Kane valeria mais do que Neymar, de que Harry Kane valeria mais do que R$ 222 milhões, R$ 820 milhões de reais pagos pelo Paris Saint-Germain à equipe do Barcelona pelo brasileiro Neymar. Quem deu essa declaração foi o presidente do Tottenham ao jornal The Times na última janela de transferências. Mas, de acordo com o jornal Marca, o Real Madrid pretende investir um valor de R$ 80 milhões de euros pelo atacante Harry Kane. Bom, galera, esse foi o primeiro pacotão de reforços 2018. Foi sobre a equipe do Real Madrid. Não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários qual é a próxima equipe que você quer ver no pacotão de reforços, tá bem? E não deixe também de deixar nos comentários a sua opinião, se você preferia ver Mauro Icardi ou Harry Kane na equipe do Real Madrid, ou se você gostaria que eles fossem realmente atrás de Gonçalo Guedes. Se você acha que o Kepa Riza Balaga vai conseguir ser um bom goleiro no Real Madrid, se o jogador realmente vier, eu acho que ele tem muito potencial, ele é muito bom, tem somado muito boas partidas na equipe do Atlético de Bilbao. Bom, galera, não esqueça de deixar a sua opinião sobre esses jogadores que eu falei. Valeu, tamo junto, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho